Há uma divisão, ainda existe a Celc, que é uma empresa estatal, e tem uma parte administrativa ainda que é controlada por gestores, que são servidores públicos estaduais. E no caso, ela tem o presidente, que recebeu contra si essa reclamação em nome de um funcionário, mas na verdade não foi esse funcionário que fez tal reclamação, e o funcionário se sentindo vítima por ter o seu nome indevidamente utilizado, o que lhe causou grande transtorno, procurou pela Polícia Civil, pela Delegacia de Crimes Cibernéticos, e através das investigações nós chegamos nessa autoria. Doutora, eu estou impressionada, você sabe que eu gosto muito de você, eu te acho uma mulher maravilhosa e uma profissional maravilhosa, mas eu estou impressionada com o seguinte, o quanto essa Delegacia de Crimes contra Crimes Cibernéticos está fazendo valer justiça a pessoas difamadas, porque antigamente a pessoa difamada, eu já passei por isso, sabe, uma pessoa inconsequente, delinquente, mas a pessoa difamada, ela passa por uma situação a qual se ela for para a internet fazer a mesma coisa, ela está ali no momento muito mais exposto. Então realmente a gente tem que procurar ajuda, e eu inclusive procurei a doutora na época, e eu tenho essa sensação que as pessoas estão conseguindo se sentirem ponderadas no sentido de fazer justiça. Eu agradeço por essa observação, é resultado do trabalho de uma equipe, uma equipe extremamente dedicada, e a tendência é essa, a questão da investigação de crimes virtuais, sejam crimes contra a honra, sejam outros delitos que nós também investigamos, com pedofilia, invasão do sistema, crimes financeiros complexos, como sempre estamos aí apresentando resultado, é uma tendência a crescer cada vez mais. Só que o usuário tem a... ele se engana, né, achando que a gente não tem condições de investigar. Neste caso mesmo, eu acredito que essa autora jamais imaginou que a polícia chegaria na autoria, como nós chegamos, com provas técnicas, com informações, assim, incontestáveis até, porque são informações que vêm das prestadoras de serviço de internet, né, da questão ali da quebra de sigilo, é todo um trabalho técnico que tem atrás desse resultado. E no caso dessa advogada, doutora, o que aconteceu com ela? Vocês chegaram mesmo à abordagem, chegaram na casa dela? Me conta como é que funcionou? Não, olha só, não foi necessário pedir um mandado de busca, né, até porque nós a intimamos, a vítima principal, que nem foi no caso o presidente da SELB, porque de cara já era possível ver que aquela reclamação era infundada, a vítima principal foi esse funcionário, que teve o seu nome utilizado indevidamente, e isso lhe causou um grande transtorno, porque imagina, uma reclamação mentirosa, falsa, contra o seu chefe, né, o seu chefe de toda, da empresa estatal. E aí ele teve que arcar com as consequências naquele primeiro momento e responder ao procedimento administrativo, E, assim, ao que parece, eles possuem um vínculo familiar distante e teria havido algum tipo de desentendimento familiar no passado, no passado recente, que acabou aí, por certo, estimulando essa mulher a praticar isso, para poder prejudicar a imagem e o nome desse funcionário.